Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um vídeo de um produtinho de skincare. Espero muito que vocês curtam, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu converso com vocês sobre este produtinho aqui da Fally Beauty, que é um sabonete facial. A Fally Beauty é uma marca nacional. Eu acho que eles têm sede em Goiânia, não tenho certeza, tá bom? E eles têm, tipo, vários produtinhos. Tem muito produtinho para skincare. E um produtinho que eu queria há muito tempo conhecer era o sabonete facial. Confesso que quando eu comprei, eu estava atrás do de rosa mosquita, que se eu achar uma foto da internet, eu coloco aqui para vocês. Porém, eu não consegui comprar na hora, me atrapalhei e comprei esse daqui, mas que também estava na listinha para comprar. Esse daqui é o sabonete facial Skin Comfort, com tecnologia micelar, indicado para peles mistas e oleosas. Diz aqui que tem bisabolol, vitamina E, gengibre cultivado organicamente, além de ser parabeno free, tá bom? Tudo isso numa embalagem de 100ml de produto. Essa é a versão bisnaga, que eu gosto bastante porque eu acho muito prática. Comprei esse produtinho lá na Shopee, tá bom? Vou deixar o link do produto lá no primeiro comentário fixado. Porém, tem vídeo de comprinhas aqui no canal. Eu deixo aqui nos cards para vocês, que lá eu mostrei não só esse produto, como outros produtos que eu comprei na Shopee. E eu sempre deixo o link para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês bem de perto a embalagem do produto. Ela tem esse tom meio verde, que vai fazendo um degradê para o azul. Muito bonitinha, tá vendo? Com as informações bem claras aqui na embalagem. E aqui atrás tem algumas, tem a proposta do produto, componentes, enfim. Eu vou ler para vocês o que diz aqui no verso da embalagem. O sabonete facial Skin Comfort possui fórmula que limpa sem agredir e garante o conforto que seu rosto merece. A presença de vitamina E, bisabolol e gengibre em sua formulação garante uma pele mais hidratada com um toque delicado. O cuidado que você precisa sem agredir a sua pele. Ideal para pele mista e oleosa. Vocês puderam conferir aí, né? Enquanto eu lia para vocês sobre a embalagem, um pouquinho da textura. É uma textura líquida, tá bom? Levemente azulada. Ela rende muito. E puderam ver também de perto, tá vendo? É uma bisnaguinha muito simples, mas muito funcional. Outra coisa, como eu disse para vocês, tem tecnologia micelar que são pequenas partículas, sabe? Que funciona como um imã, puxando assim a sujeirinha para ela. Contém o tal do bisabolol também, que eu tive na um Google para pesquisar. E segundo o meu papel, ele possui ação cicatrizante, anti-inflamatória e ajuda também na hidratação da pele. Além também de auxiliar na remoção de manchinhas, sabe? Ele vai suavizar manchinhas. Contém a vitamina E também, que hidrata também, ajuda no rejuvenescimento facial. E o gengibre, que como eles falaram, é cultivado organicamente. Que também melhora a aparência da pele, melhora a elasticidade da pele, deixando a pele com mais firmeza, sabe? Uma pele mais jovem também. Aquela pele durinha, bonitinha, esticadinha. Outra coisa que é importante ressaltar preço. Paguei nesse produtinho o valor de R$4,99, gente. Um sabonete facial de 100ml por R$4,99. Eu acho que é um precinho muito bacana. E sim, eu vou mostrar para vocês ele na prática como é que funciona, tá? O que eu vou fazer? Eu vou prender aqui o cabelo. Como eu gravo sozinha, eu não ia ter como segurar a câmera lá e ao mesmo tempo a luz, porque eu tenho um tripé só. Então o que acontece? Eu vou borrifar aqui no meu rosto. Esperar a lâmpada voltar um pouquinho a luz, que deu uma caída. Para a gente poder ver como é que fica. Então eu vou molhar aqui um pouquinho. Eu estou com primer, eu estou com base, eu estou com corretivo, eu estou com iluminador, estou com pó. Inclusive o pó é deles também. Estou com uma máscara que também é deles. E vou aplicar. Aqui a sugestão de aplicação é que você pode aplicar num disquinho de algodão e passar. Você pode aplicar numa esponjinha elétrica ou você pode aplicar na mão também, tá bom? Então fica a seu critério. Eu vou aplicar essa quantidade aqui, ó. Ela rende muito. É um cheirinho... É um cheirinho... É um cheirinho cítrico, assim, sabe? É um cheirinho muito gostoso, ó. Eu vou fazer assim e vou aplicar aqui com o meu rosto molhado. Ó. Ainda ficou aqui na sabão também. Olha, eu sinto uma leve ardência, mas é porque o meu rosto, gente, ele é muito sensível. Qualquer coisinha com sabão já me dá vontade de chorar. E, ó, olha como é que tá a minha mão. E olha que aqui eu tô no improviso pra poder remover. Eu tentei. Hoje não tô com muita luz, porque... Pra vocês poderem ver de fato como é que fica, mas... Ó. Agora eu vou remover do olho, tá bom? Fui buscar uma toalha pra vocês poderem ter uma noção de como é que sai. Gente, a toalha já ficou suja. Mas olha como é que ele remove bem. Vou trazer pra vocês um pouco no zoom. E vou aplicar mais um pouquinho. Só vou molhar mais, porque eu tô sentindo o rosto cico. E sim, gente, ó. Ele remove de um jeito bem bacana. A minha máscara não é a prova d'água. Ai, deixei cair água no olho. Mas ele remove mesmo assim. Como eu disse pra vocês, a minha máscara não é a prova d'água, tá bom? Ela sai em gruminho, sabe? Vou mostrar pra vocês. A minha máscara não é a prova d'água. A minha maiscara não é a prova d'água. Eu vou mostrar pra vocês. A minha maiscara não é a prova d'água. Eu vou mostrar pra você. Vocês viram como é que removeu Eu até coloquei uma música aí pra retirar pra vocês Removeu inclusive a minha pastinha De sobrancelha Ele removeu a máscara, viram que eu fiz umas caritas aí Mas tudo bem E sim, a pele fica bem limpinha Fica com um aspecto bem gostoso Não é aquele sabonete que você passa E fica, sabe, aquele sentindo rebuscando Não sabe, parece que tá chupando a sua pele Não, ele fica bem gostoso e fica muito sequinho Ele é bem indicado mesmo pra pele mistas e oleosas Eu não sei se você com uma pele seca vai curtir Porque ele fica bem sequinho, muito sequinho Então pode ser que você com uma pele seca Colocando um sabonete que vai deixar sua pele mais seca ainda Pode ser que você não curta muito Mas no meu rosto, que eu tenho uma pele bem oleosa Gente, é sensacional Gosto muito E fica assim, ó Removi os cílios A máscara de cílios sem problema nenhum também Essa pastinha aqui da City Girl, gente, é uma pastinha que gruda Mas olha, ele removeu bem Eu tô com o rosto bem, bem, bem limpinho Aqui é um batom mate Um batom que gruda Eu nem... Nem cheguei a fazer movimentos aqui, né? Pra poder remover Mas eu achei que ele super removeu muito bem Conta pra mim o que vocês acharam Tô aqui meio maquiada, meio não Mas eu só quero conversar com vocês Eu queria muito de rosa mosqueta Porque eu já falei em outros vídeos Eu tenho olheiras bem escuras E a rosa mosqueta, ele é muito bom, né? Pra ajudar a clarear Mas como eu não achei Foi esse aqui mesmo Gente, mas foi uma baita surpresa Eu gosto muito Você bota uma gotinha, gente Ele rende Mas como ele rende? Rende muito Botei vocês de longe um pouquinho Pra vocês poderem ver Aqui é sem Aqui é com Ele removeu bem a maquiagem Gostei bastante E queria perguntar pra vocês Se vocês já usaram esse produtinho O que vocês acharam? Se vocês gostam dos produtinhos da Filey Beauty Eu percebo pelas visualizações dos vídeos Toda vez que eu trago o produtinho dessa marca Vocês gostam muito Então conta pra mim Se tem algum outro que você queira que eu traga Enfim Conta pra mim se você já usou O que você achou Qual foi o efeito na sua pele Se você tiver pele seca Ou uma pele mista Também comenta Pra gente poder saber Como é que reage Em um outro tipo de pele, tá bom? Então é isso Conto muito com o seu like Conto muito com você Se inscreva no canal também Espero ter sido uma boa companhia pra você Eu te espero no próximo vídeo Um beijo e tchau